O país e o mundo está a enfrentar um momento difícil, mas se nós estivermos unidos e estivermos organizados, muito rapidamente vamos conseguir ultrapassar essa crise. Vamos nos prevenir. A doença causada pelo coronavírus é real. Limpe e desefete os objetos e superfícies tocadas com frequência. Lavar as mãos com água e sabão para nos mantermos higienizados, ou seja, limpos. Vamos nos unir pelo combate ao coronavírus ou ao Covid-19. A doença causada pelo coronavírus é real.